E agora destacando a previsão do tempo desta sexta-feira em todo o país. Começo pelo sul, onde a véspera de ano novo será marcada por sol e pancadas de chuva na maior parte da região. Curitiba, Porto Alegre, litoral norte do Rio Grande do Sul, litoral sul de Santa Catarina, o tempo fica firme, assim como no extremo oeste gaúcho. No sudeste, a sexta-feira será marcada por tempo instável e chuva frequente sobre partes de Minas Gerais, interior do Rio de Janeiro, litoral norte de São Paulo. Na capital paulista e sul do Espírito Santo, chuva a qualquer momento. O tempo também segue bastante instável nesta véspera de ano novo por todo o centro-oeste do país. Chove em vários momentos sobre o estado de Mato Grosso, Goiás, também Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, sol e pancadas de chuva com risco de trovoadas. No nordeste brasileiro, chuva a qualquer momento, com volumes significativos no estado do Maranhão e também Piauí. Sol e pancadas de chuva no Ceará, Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba e Pernambuco. No leste da Bahia e no litoral da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, sol e chuva passageira. O tempo fica firme apenas no nordeste baiano. Mais chove ao norte, chove sobre o Pará, Tocantins, sul de Rondônia e também leste do Amapá. Não se descarta chuva forte em forma de temporais no decorrer do dia e na região. Nas demais áreas, sol e pancadas de chuva com risco de trovoadas. O Agroclima deseja a todos um feliz ano novo. Tchau, tchau!